E aí minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje é um vídeozinho diferente, mano Eu resolvi ensinar pra você aqui como que eu edito um vídeo com texto falado Eu fiz um vídeo aí e meus colegas me procuraram como que eu tinha editado ontem E hoje eu vou ensinar pra você aí como que edita esse vídeo em texto falado, beleza? Você vai na Play Store, vai baixar o Cup Coach Aí você vai clicar nele e vai entrar, beleza? Aí você vai adicionar um novo projeto Vou pegar qualquer um projeto aqui Vou pegar um projeto aqui e vou adicionar lá, beleza? Adicionando projeto Tá aqui, essa é a página inicial Aí você vai em texto Você clica aqui em texto Adicionar texto Vou adicionar qualquer texto aqui, não tem? Só pra você ver como que faz Vou botar aqui Hoje não tem café Não tem café Beleza? Aí aqui você aperta na setinha aqui, ó, de correto Beleza? Aí já tem aqui, ó Convenção de texto para fala No quarto paragrafozinho Aí você vai clicar nele E ele já vai gerar pra você Vai ter três opções Aqui, é assim É as opções em português O resto é em inglês Você vai clicar na terceira Hoje não tem café Aí é só você apertar aqui no corrigir E está pronto aí o seu conversão de texto em fala Olha, ó Hoje não tem café Pronto, aí você legenda o seu vídeo inteiro desse jeito E vai clicando em conversão de texto para fala Que seu texto vai ficar todo falado, não tem? A pessoa vai ficar falando no seu texto inteiro Beleza? Gostou da dica aí? Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações aí Pra estar recebendo mais vídeos nossos, mano Beleza? Tamo junto E é nóis!